Bom, eu vou procurar aqui agora o meu amigo Alec. Será que eu vou encontrar o Alec? Será que eu encontro ele por aqui? Alec, cadê você? Alec, cadê ele? Você viu o Alec por aí? Cadê ele? Eu tô procurando ele, disseram que ele tá por aqui. Ele veio aqui. É você? O que você tá fazendo aí dentro? Como é que ele vai sair daí, minha amiga? Rapaz, encontrei! Encontrei o Alec! Alec, um abração pra você, viu? Eu sou Batman. É, eu sou, você é Batman? Eu sou. Tchau, Alec, obrigado. Tchau, amiga. Segue lá, G-Santos, tá? G-Santos New, viu? Tá bom, amiguinha? Obrigado. Eu, Batman? Eu? Meu Deus do céu, viu? Obrigado, viu? Você que é o campeão, você que é o super-herói. Tá bom, amigão? Valeu. Obrigado, gente. Estamos aqui. Tchau, amigão. Sinta-se em casa. Esta é a Cesta do Povo, vendendo pelo melhor preço. G-Santos News.